O chicote vai estralar, ô A pegada do bagulho, a pegada do bagulho é aqui, mano Não, querido Desculpa, eu tava treinando Isso é um aquecimento Eu? É, você Olha o suco, ele tá caindo, mano A baga de ser besta, dois trouxas aí Tava pensando que eu vou chutar o bagulho Vou expl... Não, 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 não Peraí, peraí, eu não chotei, não Desculpa, querida Desculpa Peraí, eu não chotei, não Desculpa, meu, presta atenção, tio Que que foi, meu, presta atenção, meu Tá ficando louco Eu nem chutei a bola de você, mano Desculpa Calma, Danício Eu acertei a bola de você Os dois, tomou? Foca, eu fui criado aqui Nesta praça aqui Tá meio que sabe, mas eu já Já tô no jeito já com eles Na hora que eles vim Nossa Peraí, 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 aqui, ó É o foco, peraí, peraí Calma, vida Eu sei, é o foco de você Desculpa É o foco, aí, ó Tem mais, ó Só pra dar licença Tá bem? Já tomou vacina? Puts, pior que não, hein Não E aqui? O mosquito, ó A vermelha, porque eles ficam aqui A vermelha, a vermelha A maioria, eu não sou bobo Ai, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Aqui, ó Tá tudo aqui, ó Os focos dele Aqui, ó Tem mais ainda aí, ó É o foco Vamos rir, vamos rir Já tomou vacina? Já? Tomou? Caraca, velho Como você? Aqui, ó Tá aqui, ó Não, peraí, peraí É o foco É o foco É o foco, meu É o foco, mano Vagina Vagina É o foco E aí Obrigado.